Olá, bom dia. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de assinatura de um contrato entre a Caixa Econômica Federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O acordo é para a inclusão de pessoas com deficiência por meio de atividades esportivas, culturais e educativas. Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve participar de audiência hoje na CCJ do Senado para prestar esclarecimento sobre o conteúdo que vem sendo publicado pelo site The Intercept sobre a operação Lava Jato. A Polícia Rodoviária Federal começa hoje a Operação Corpus Christi, com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas rodovias federais durante esse feriadão. E eu, Daniel, estou produzindo uma reportagem aqui na TV Brasil para falar das pessoas que atingem o auge criativo e intelectual depois dos 50 anos de idade. Essas e outras notícias você fica sabendo na programação da TV Brasil e da Rádio Nacional, além dos sites da Agência Brasil e da Rádio Agência Nacional. Confira também as nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira para você! A CIDADE NO BRASIL